E aí, seus cabra da Precisão Airsoft, tudo bem com vocês? A gente tem mais uma surpresa incrível para mostrar para vocês no dia de hoje. Vem comigo! Olha só o que a gente acabou de receber para um dos nossos clientes que vai receber nesse próximo final de semana, que vai ser o 24 Horas de Jogo de Segunda Guerra Mundial no Paraná, em Curitiba. Agora, nos dias 20 e 21 de 2023, nada mais, nada menos que o Rifle Carabiner Kar98 da Ares. Aqui o selinho da Ares. Mentiramos ainda, porque isso aqui vai para o nosso cliente. Essa versão daqui, é pesada, madeira real, de aço, tecnologia Spring, com capacidade para 35 bebês, como vocês podem ver aqui no carregador, imitando o real, o clipe, que não era bem assim, mas para abrir, tem esse parafuso fake, você puxa aqui para trás, carrega, com delicadeza e você coloca ele aqui, 35 bebês e você está pronto para ir para a guerra. Tem o apoio de mira para você usar quando você não estiver com luneta e o espaço para colocar a bandoleira aqui, tal qual o real. Esse aqui é o carro 98 de todas as marcas com quem eu já vi, que já recebemos aqui na loja, o mais pesado e um dos mais fiéis que eu já tive o prazer de segurar. A cruzeta aqui da luneta é tal qual o real também, dá para fazer também os ajustes aqui de distância e altura, certo? Então, é um rifle que ele é a cópia exata do que foi usado no final do século XIX, Primeiro e Segundo das Guerras Mundiais e depois utilizado por várias forças durante o século XX, na época da Guerra Fria. E aí você está me perguntando, por que você, Alexandre César, está usando o indumentário a cangaceira, para falar de um rifle alemão utilizado nas guerras mundiais? Isso porque, meus amigos, o carro 98, mais precisamente, o Mauser 1908 e 1922, foi utilizado como arma padrão das polícias, das forças volantes, das forças de segurança do Brasil e pelos cangaceiros na segunda e terceira fase de cangaço, no final da década de 20 e década de 30. Esse daqui é da GG, esse daqui é da minha coleção particular, também é pesado, madeira e aço. Como vocês podem ver, tem um espaçamento para você colocar, para fazer um ferroilhamento. Olha o barulho, igualzinho ao real. Esse daqui, o carregamento do rifle, ele é duplo. Ele tanto pode ser utilizado a gás, como de CO2. Esse daqui é de CO2. Então, o que determina o combustível do armamento é o carregador, e não a arma. Olha o barulho. Mais na frente, em outra ocasião, a gente vai falar desse daqui. Esse daqui tem uma pequena diferença. A luneta, como vocês viram, é na parte superior. E nesse daqui, ele tem a doutrina um pouco diferente. Ele vai na lateral. Ele é ótimo para quem é canhoto e para quem é destro. Porque na lateral do rifle, você pode utilizar tanto o olho esquerdo como o olho direito. Para muita gente com arma que é destro, para armas ocidentais, são muito complicadas. Mesmo com a luneta sendo para o lado superior. Então, esse daqui até que é confortável. Eu consigo fechar meu olho direito e mirar com a esquerda. Porque o óculo da luneta, ele é grande. Então, dá muito bem para você fazer a mira com os dois olhos, ou então um deles fechado. Eu, como sou destro, e preciso fechar o olho direito, e tenho essa característica, para muita arma ocidental, para mim, é ruim. Por isso que arma oriental é melhor. Oriental, eu digo, Ásia, e como também do Oriente Próximo, no caso, da Rússia. As armas soviéticas são ótimas para quem é destro. Com a plataforma mais baixa. Bom, mas enfim, isso é outra conversa. Esse daqui, para quem assistiu o resgate do soldado Ryan, é o mesmo que utiliza o sniper alemão no campanário, quando ele mata o caparzo. E aí, o soldado Jackson, que é o sniper da tropa lá do capitão Miller, vai utilizar o Springfield para combatê-lo. É essa a versão que ele está usando. Já em outros filmes de Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar muito desse daqui com a luneta lateral. Inclusive nos jogos da EA Games, com o Medalha de Honra, você vai ver sempre o K-98 na mão de snipers, ou então quando você mesmo pega para jogar com a luneta lateral. E aí, no meio da reencenação, ou no jogo temático de Airsoft, que para mim, eu que sou nordestino, sou de Pernambuco, com muito orgulho, eu não digo que esse daqui, o meu, é um K-98. Eu digo que ele é um Mauser 1908, ou então 1922. Para os mais puristas, eles vão dizer, não, Alexandre, não é bem assim, porque tem uma característica aqui e ali que são diferentes. Mas, nem todo jogador de Airsoft tem que ser 100% assim, porque nem toda arma foi produzida pelo Airsoft, então a gente faz o que a gente pode. Tá certo? Existe uma grande diferença entre jogadores de Airsoft e reencenações. e reencenações. Agora, lógico, como a Mauser é muito parecida com esse daqui, dá para passar uma boa e dizer assim, ah, é K-98, não, meu amigo, esse daqui é um Mauser 1922, o mesmo mosquetão que Lampião e seus cabras usaram. Esse daqui, eu costumo dizer que é o matador de macacos. Então, é o seguinte, eu tenho, fazendo uma alusão sobre esse assunto, eu tenho um cliente muito querido, que ele é lá de Brasília, que quando a gente, lá atrás, fazia importações de... Fazia, não, ainda... A gente ainda faz importações da Evike e da Red Wolf, e estavam chegando alguns outros modelos muito peculiares de Segunda Guerra Mundial, que pouca gente tinha e tem até hoje. E aí ele disse, Alexandre, eu estou quase completo na minha coleção de Segunda Guerra. Eu disse, nossa, mesmo? O que te falta? Aí ele, ah, isso aqui, isso aqui no outro. Aí eu disse, poxa, mas o Union Carbine acabou de chegar no mercado, você não tem o Union Carbine? Não, o Union Carbine eu tenho. Eu digo, opa, como assim você tem? Essa arma eu nunca vi no Brasil. Você tem o Union Carbine? Aí ele disse, tem, eu vou fazer uma foto pra você. Aí ele pega, eu coloco todas as armas dele, de Segunda Guerra, em cima de uma mesa, e qual era o Union Carbine dele? O M14. Ah, mas aí também já é forçado demais a barra, né? Até porque, assim, são relativamente parecidos, mas, poxa, o M14 entrou em serviço na Guerra do Vietnã, né? E você comparar o M1 Carbine... O M1 Carbine... O M1 Carbine? O M14? M1 Carbine, M14. M14, M1 Carbine. Ah, não tem comparação. Não tem como, né? Então, é o seguinte, pessoal. Vocês querem importar armas de época, modernas, da Evike e da Red Wolf, que são difíceis de conseguir, deixa seu contato aqui com vocês, deixa o like aqui também. Diga pra gente o que vocês acharam. Essa caixa aqui, ó, da Ares, é fantástica. Ela imita madeira, mas ela é de plástico. Ele tá escrito aqui, ó. Carabiner 98K. Versão com telescópio. Gente, isso aqui é um achado. Pra quem gosta de armamento de época, pra quem gosta de colecionar, pra quem gosta de fazer reencenação, dá um oi pra gente, que a gente traz esse equipamento pra vocês, seja moderno, seja de época. Deixa o comentário aqui embaixo, fala pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês. Tá certo, seus cabras? Então, vamos matar macaco. Vamos pra cima deles e no próximo final de semana, vamos atirar nos Tedesco, mas eu não vou de Car98. Eu vou com essa mesma versão aqui, mas é do meu Lee Enfield número 4, que foi o vídeo anterior que vocês nos acompanharam aqui no YouTube. Tá certo? Grande abraço pra vocês e tudo de bom! E aí, e aí,